Em setembro, a sua vida amorosa vai ser solucionada? Vamos ver se em setembro você resolve sua vida amorosa. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Opção 1 é o cristal vermelho e opção 2 é o cristal amarelo. Pra você que escolheu o cristal vermelho, vamos dizer se em setembro você resolve sua vida amorosa? A resposta é que vem estabilidade e vitória no meio de setembro pra você, tá? Você conseguindo sim ter uma estabilidade na vida amorosa nesse mês de setembro. Opção 2 é o cristal amarelo. Se em setembro você vai resolver sua vida amorosa, aqui fala que demora mais um pouquinho, mas em setembro já começam a acontecer coisas boas, porém nada definitivo, tá bom? Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. WhatsApp é o 2198-655-6776. Compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. E aí E aí E aí Obrigado.